Três minutos de esporte com o Vanderlei Correia, hoje com um acréscimo, muito acréscimo, eu tenho ao lado aqui, estou ao lado do Robson Ramos, do grupo Bandeirantes de rádio e televisão aqui, vamos falar um pouquinho sobre o campeonato brasileiro. Robinho, estamos chegando aí ao final do primeiro turno, faltando cinco rodadas para acabar o primeiro turno do campeonato, e alguns times já se desenhando aí na liderança da competição, tínhamos São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, vamos lá, você esperava isso até do São Paulo mesmo? Não, não, tem um redesenho aí do que a gente falou no começo do campeonato para cá, e o mais interessante é que dentro desse desenho novo, pode ser que o São Paulo seja um clube que consiga se inserir aí, pelo menos momentaneamente, numa briga por um título. A briga pelo título é um negócio assim, você precisa deslanchar em algum momento, chave da competição, em que você administrando tudo muito certinho, você consegue ganhar segurança para enfrentar, por exemplo, jogos mais fáceis. São Paulo tem uma sequência que todo mundo falava, depois da Copa vai ser uma pedreira, Flamengo já foi, vem o Corinthians hoje, depois tem o Grêmio e o Cruzeiro, tudo nessa ordem, o Grêmio e o Cruzeiro fora de casa. É aquela sequência que pode derrubar um time, e no caso do São Paulo, o ideal era derrubar, o ideal não. O que se imaginava era que derrubaria, e começou bem contra o Flamengo, e eu acho que tem grandes chances contra o Corinthians. Eu não duvido que o São Paulo consiga terminar esse blocão de quatro jogos aí, com oito a dez pontos conquistados, e aí eu acho que ele fica ali em cima, sem ser incomodado mais. Legal. Talvez não para ganhar o título, mas para garantir uma vaga na Libertadores no primeiro grupo, sabe? Bom, há muitos campeonatos brasileiros, desde 2003 a competição foi disputada por pontos corridos, se eu não me engano, todo time que terminou o primeiro turno como líder, ou campeão do primeiro turno, acho que teve um ou dois anos aí que destoou, mas o time termina como campeão. O Flamengo começou muito bem no campeonato brasileiro, estava no embalo, agora com a saída do Vinícius Júnior, quer dizer, o campeonato ele se divide entre a janela e agora tem três divisões, que teve a parada da Copa, vamos ter o primeiro turno, aí a janela de transferências, aí depende do que acontece, né? O São Paulo já perdeu os jogadores e contratou. O Flamengo também perdeu os jogadores importantes, mas não contratou. E eu confesso que eu achei que essa janela não fosse tão canibal assim. Você vê, no caso do Corinthians foi um monte grande, né? Não foi meio time, mas foram jogadores importantíssimos. O Albuena é um jogador importantíssimo para esse esquema do Corinthians atual. Você tem jogadores que saíram porque não vingaram. O Júnior Dutra foi para o Flamengo, o Capixaba está indo lá para o Grêmio, o Cid Gleick estava bem e foi embora, apesar que eu acho que o Corinthians repôs bem com o Danilo Avelar, que é bom jogador, mas são perdas sentidas, porque o time já tinha um jeito de jogar com esses caras e tal. E trocou o técnico, né? E trocou o técnico também, e o técnico nos primeiros momentos, ainda com o time completo, não se deu tão bem. Você vê que o jogo de quarta-feira do Corinthians foi uma dureza, apesar da vitória, o Botafogo fez pressão o jogo inteiro, né? O Flamengo perdendo o Vinícius Júnior, talvez tenha condição de repor um pouco melhor, não talvez no mesmo nível do próprio Vinícius, mas esse Uribe que trouxe, e que entrou no jogo contra o São Paulo, entrou muito bem. Tem outros jogadores de qualidade, eu acho que o Flamengo consegue se segurar com o Diego, com o Everton Ribeiro, o Guerreiro voltando, quem sabe, marcando gols, pode ajudar ainda. Mas é sempre um barco, o Atlético Mineiro perdeu demais. O Atlético Mineiro perdeu o melhor jogador do campeonato até então, que era o Roger Guedes. E na verdade o Atlético ganhou uma mixaria, né? Porque ele estava emprestado, era do Palmeiras, agora foi negociado. Mas vamos lá, Robinho, vamos lá. Vamos falando da parte de baixo da tabela aqui. Nós temos hoje o 17º é o Bahia, o 18º é o Atlético Paranaense, o Paraná Clube é o 19º e depois o Ceará. Você acha que aí nas proximidades ali, até o 12º, aí vem o América de Minas com 16º, é o 16º, o Santos é o 15º e a Chapecoense o 14º e o Vitória o 13º. Será que muda alguma coisa aí entre esses oito finalistas aí? Esses quatro de 13º e 16º acho que vão lutar entre si e vão ficar por ali, vão só revezar a posição. Está muito consolidado esse G4 com Bahia, Atlético, Paraná Clube e Ceará. Paraná Clube e Ceará eu não vejo ainda a perspectiva de remontada, sabe? Aquilo que a gente falou... Me parece que os dois vão embora. É, aquilo que a gente falou, o time vem da segunda divisão, ele até permanece um bom tempo na segunda divisão, mas quando ele vai para a primeira divisão a coisa muda, né? O Paraná sentiu demais, né? Sentiu demais. Até ganhou uma posição em relação ao Ceará, mas no começo do campeonato sentiu demais. Eu não vejo muita salvação para esses times aí. O Atlético Paraná ainda é instável, o Bahia não era para estar aí, começou bem o campeonato, tem um bom elenco, teve saída do técnico mais uma vez, aí perdeu a Copa do Nordeste, para eles lá é sempre um baque, já deu a torcida recebendo no aeroporto com hostilidade na quinta-feira depois do jogo com a Chapecoense. É, a tendência agora é mudar de técnico. É, então o Bahia pode estar se perdendo. Agora, e esses Santos aí, no meio aí, em décimo quinto? Ah, então o que me... Chegou no Brian Ruiz, o Carlos Sanches e... O que me permite ainda não cravar que o Santos está muito mal é a chegada do Brian Ruiz, que eu acho que vai ajudar a acertar o meio de campo do Santos, que é um problema, né? Compensação, o Vitor Bueno foi dispensado. Vitor Bueno foi embora. Foi para o Shakhtar Donetsk, né? É, o Shakhtar Donetsk. O Shakhtar Donetsk não me recordo. Bom, enfim, mas foi embora. Foi embora o Vitor Bueno, que é um talento. É, então, mas que não estava conseguindo jogar. Talvez tenha sido... Tenha ido num bom momento. O Brian Ruiz, eu acho que acrescenta. Apesar de ter jogado duas Copas do Mundo e bem, é uma incógnita para o futebol brasileiro, mas eu acho que ele vai render bem no Santos. A Copa de 2014, ele jogou muita bola. Jogou muita bola. Mas 2014... E ele era um bom jogador lá em Portugal. Ele estava bem no Sporting, não era... O Sporting teve aquela questão com a torcida que invadiu o clube, quebrou tudo. Os jogadores estavam loucos para sair de lá e era o caso dele também. E aí eu acho que o Santos vai melhorar o seu jogo e o Santos ainda tem um jogo atrasado contra o Vasco. Está muita gente se pegando nesse jogo. Teoricamente, o Santos tem hoje 14 pontos. Se ele vencer, poderia ter 17. Se ele vencer, hoje ele estaria em décimo. Décimo colocado. Que de décimo para cima ele consegue trabalhar. E tem Copa do Brasil e Libertadores também. Mas ainda o time precisa acertar o ataque, né? E o Jair? Ainda precisa. Então, eu gosto do Jair, do Botafogo. O Jair do Santos não me agrada porque ele não encontra soluções. Mas... Bom, não tinha. Até então ele não tinha soluções. Não, mas soluções dentro do jogo para buscar uma variação que possa fazer com que o time melhore de rendimento. O Santos joga muito de um jeito só, né? É muito de um jeito só. Até pressiona o adversário. A torcida... Tem dificuldade de fazer gol. Mas não finaliza, né? Não finaliza. Não tem atacantes finalizadores. Então, e aí você fica... Mas e aí? Não vai mudar? Não vai botar mais um na ponta? Não vai tentar ganhar o jogo? A reclamação dele é que ele não tinha um meia de ligação de armação com a saída do Lucas Lima. Tudo bem. Agora vieram dois. Um volante que é o Carlos Sanches, jogador uruguaio, que foi campeão da Libertadores pelo River Plate e disputou a Copa do Mundo. E o Brian Ruiz também, que é um jogador de meio campo, jogador experiente, que vem com uma bagagem europeia. Acho que esses jogadores vão acrescentar, vão ajudar. Quero ver qual vai ser a desculpa agora. Eu vejo o Santos fora desse grupo perto do rebaixamento. Mas precisa jogar. Mas acho que não é o Santos, que salma a Libertadores da América. Para o brasileiro, para o título, acho que não dá mais não. Não, para o título, acho que não dá mais não. O título já está consolidado, acho que nos cinco primeiros ali de cima. Enfim, o Santos tem também a Copa do Brasil e tem a Libertadores da América. E Copas, acho que o elenco do Santos para a Copa, acho que é mais... Pode funcionar bem. Pode funcionar bem. É, tiro curto, um jogo só para decidir, dois jogos e de volta e tal. O Santos vai acabar indo bem nessas competições. E o Palmeiras, hein? O Roger fica até o final do ano? Você, eu sempre guardo a informação de que você disse no começo do campeonato. Olha, eu acho que o Palmeiras vai bem, mas que o Roger não vai até o fim do ano. Então, mas já quase, hein? Ele já balançou muito. Com a torcida está muito difícil. O que a torcida não aguenta e critica no Palmeiras é assim. O Palmeiras começa a ganhar o jogo, faz tudo certo. E aí, não consegue manter o ritmo. Então, fez 1x0 contra o Santos uma vez no jogo, um golaço. E parou de jogar, né? Não é que parou. Eu até acho que o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras tinha algumas entradas na área do Santos envolventes. Toque de bola, de primeira. O Lucas Lima jogando muito na quinta-feira. Mas aí o time não conseguia concluir. A bronca da torcida é que, à medida que o tempo vai passando e o time não conclui, não faz mais gol, ele vai se tornando vulnerável para o adversário. Quando o Santos vai lá e empata, essa teoria fica comprovada. E é onde muita gente não está com muita paciência com o Roger. Diz que o Palmeiras está perdendo muitos jogos assim. Para torneios de mata-mata, isso não pode acontecer. Isso é verdade. O Palmeiras sofreu muito com isso no ano passado. Você tem a Copa do Brasil agora nas quartas e tem a Libertadores. O Palmeiras tem três objetivos no ano. Ele pode escolher um deles, caso um deles dê errado. Mas ele não pode errar nos três, né? Eu acho que o Roger está sendo observado com muito cuidado. Agora eu vou falar de três, quatro times aqui para você. Inter, Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, desculpa. Então, na teoria não eram para estar onde estão. O Inter está bem, está em quinto lugar. O Grêmio voltou para o G4 essa semana, mas ele ficou muito tempo na parte de baixo. Não combina com o Grêmio. O Grêmio perdeu o Arthur. O Cruzeiro também não é para estar em sexto lugar. O Palmeiras também não é para estar em sétimo lugar. Agora, esses times estão demorando para reagir, né? Foi onde eu falei da história do São Paulo e do Flamengo lá. O São Paulo, meia boca, entre aspas, vai conseguindo se descolar se mantiver esse ritmo aí. Porque eu acho difícil os jogos desse fim de semana. Olha aqui. Para o Cruzeiro, no entanto, que enfrentou o Atlético Paranaense outro dia, empatou fora de casa. Já sabe como joga. Mas eu não acho que faça o Grêmio pegar o Vasco em São Januário. Eu não sei. E aí o Palmeiras vai ficar bravo. Eu não sei se o Palmeiras vai entrar amanhã e golpear o Atlético. Eu tenho dúvida. Não é fácil. Meu palpite na rodada foi empate. Então, a gente está falando dessa rodada, que é a 15ª rodada, né? Que acontece nesse final de semana agora. Mas, no geral, eu vejo que o Cruzeiro deu uma reagida. Deu. O Cruzeiro estava quase fora da Libertadores. O Cruzeiro deu uma hora que precisou mesmo. Na hora que apertou, eles foram lá e jogaram. Começaram a entregar dentro de campo. O Cruzeiro tem essa qualidade. Quando o time se consolida para jogar ali, ele joga bem. O Grêmio, com a saída do Arthur. Eu não vi o jogo do Grêmio, o último jogo do Grêmio agora. Já sem o Arthur. O Arthur que está contra o Atlético Mineiro. Mas, venceu. Venceu o jogo de pressão. Venceu bem. O Atlético Mineiro também, por sua vez. Como eu não vi do Grêmio, eu também não vi do Atlético Mineiro, obviamente. Eu acho que o Atlético sentiu falta dessas peças importantes. O Otero. O Roger Guedes. O Roger Guedes estava fazendo um gol para o jogo. É, então. O Otero com aqueles chutes de longe. Enfim. Está tentando remontar o time, né? O Atlético e o Palmeiras. Essa semana, a especulação surgiu em torno do Gerson. Que é aquele meia que surgiu no Fluminense. Muito talentoso. Desculpa. E o Grêmio tem a contratação do atacante, que era do Santa Cruz, que saiu. O Marinho. O Marinho. O Marinho, que eu acho uma habilidusice. Estava no Vitória. É, goleador. Foi lá para a China. Parece que se deu bem lá, mas quis voltar. É. Ficou no banco na quarta-feira. Mas acho que é o Renato segurando um pouquinho para usar no melhor momento. O Renato com essa coisa de ressuscitar alguns jogadores. Não que o Marinho estivesse esquecido, mas... Ele consegue. Ele consegue. Tanto é que está levando o Capixaba, que foi muito criticado no Corinthians. Legal. Robinho, vamos lá. De repente vai funcionar por lá. Para a gente não estender muito aqui. Vamos. Vamos parpitar. Entre esses cinco primeiros aqui. O título está entre cinco, está entre os seis primeiros, está entre os sete. Eu ainda acho que está entre os sete. Eu acho que o Palmeiras ainda está nessa briga. Então nós falamos de Palmeiras, Cruzeiro Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo. Com um parêntese para São Paulo e Internacional. Eu acho que ainda os dois estão no lugar em que eles não tinham projetado no começo do campeonato. Sim, estão sobrando. Só que se eles começarem a se consolidar, eles vão ficar aí. Isso aconteceu com o Corinthians no ano passado. Todo mundo fala, o Corinthians não está aqui, daqui a pouco começa a cair. Só que o tempo vai passando. E outra, o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro. Só tem o Campeonato Brasileiro. Dá para concentrar, né? Dá para ficar. Tem a Copa Sul-Americana, mas a Copa Sul-Americana é tranquila. É um jogo hoje, outro daqui a dois meses. Está fora da Copa do Brasil, não está na Libertadores. Isso sim que complica. Bom, enfim, essa é a opinião. Então acho que está, entre aí por aí também. Eu acredito que o Santos vai fazer um campeonato de meia tabela no Campeonato Brasileiro esse ano. Não tem muita aspiração. Pode até ser que mude, mas não sei o que... Não, vai se livrar ali daquela parte, mas vai ficar pelo meio. E o rebaixamento aqui, você acha que não muda muito desses quatro? Não deve mudar muito. Eu acho que até a Chapecoense, se o Santos der uma melhorada, a Chapecoense corre esse risco também de rebaixar. A Chapecoense acaba entrando nesse grupo. O Atlético Paranaense perdeu muito terreno no primeiro turno. Vai ser difícil recuperar. Paraná e Ceará, acho que já foi. Só para a gente fechar. Você também é daqueles que acham que o Neymar não deve curtir com os parças aí? A culpa é do Neymar? Não, pode curtir. Ele pode deixar os parças se meterem na vida dele. Eu acho que ele tem que continuar curtindo, fazendo as festas que ele faz. O Neymar é um cara que não atrasa treino, que não dá migué e tal. Só que eu acho que ele deixa essa turma se meter demais na vida dele. E esses caras falam para ele que está sempre tudo bem. Não é assim. Só dão notícias boas para ele. Só falam o que ele quer ouvir. Não funciona assim. Isso aí precisa melhorar. Ô, Robinho, e... E não acho que ele vai ficar em segundo plano no PSG, não. Então, e aí a gente pergunta aí, será que ele fica no PSG ou vai para o réu? Ah, eu não sei. Essa história... Se você fosse o Neymar... Ele está dizendo que fica, o pai... Aí surgiu aquela especulação na Europa de que o pai teria dito que só fica se for protagonista. Eu não acredito que tenha chegado nesse ponto. Isso é uma coisa que você conquista, não é que você compra, né? É, mas eu acho que não chegou nesse ponto. Acho que tem um pouco de especulação aí. Eu acho que o Real Madrid não desistiu dele, não. É. Vai talvez observar o começo da temporada aí. Mas aí é só no final do ano, né? Mas aí é o final do ano, né? Se bem que lá eles podem fazer essa... É, mas o pai disse que se conversar com o Sheik e o Sheik aprovar, tudo bem. Tem um mês ainda para a temporada. Bom, vamos ver. Robinho, e o título ficou em boas mãos aí na Copa do Mundo? Ficou. Ah, ficou, né? Ficou. Não, não é ficou. Dos times que começaram a Copa favoritos para o título com condições de levarem, só sobrou a França e a França justificou e levou o título. É isso. Eu acho que não é muito longe disso, não. Vamos falar de projeção, conjecturas aqui. É um time que jogou menos do que poderia. Imagina jogando o que poderia. Vamos falar de conjecturas aqui. O nosso tempo está acabando, mas rapidamente. Brasil e Bélgica 2x1. Renato Augusto faz aquele segundo gol, vai para a prorrogação, pênalti. O Brasil avança e pega a França. O Brasil passava pela França? Eu acho que passava, porque aí ia ser outro espírito, outro jogo, outra pegada. Eu acredito muito. Se o Robson tem... Eu gosto de falar o Robson, ele é otimista. Ele é otimista. E o Tite, fica? Eu acho que tem que ficar. Se fica, aí é uma decisão dele, mas eu acho que tem que ficar. Acho que o trabalho bom. Correções precisam haver. Isso é normal. Ele sabe que tem que existir as correções. Eu acho que ele tem que... Acho que foi um aprendizado para ele. Ele tremeu no primeiro jogo. Tremeu e ele admitiu. Ele estava com uma mentalidade de ponto corrido. Uma competição nessa é muito tiro curto. Acho que ele demorou nas decisões. Ele tinha que ser mais... Ele teve problema com o Matamata até no Corinthians. É bom que se lembre. Mas ele é o melhor que nós temos do cenário nacional. Só se o Brasil for buscar fora. Eu acho que mais um... Ele permanecendo. Acho que ele vai desvincular. Porque teve muito clubismo nessa seleção. Acho que ele vai se desvincular. Ele já sabe que tem jogador que não pode mais. Não tem condições. Paulinho não tem mais condição. Esse negócio de família. Tem jogadores que não dá mais. Tem jogadores que venceram na seleção brasileira. E há... E começa a surgir espaço para outros. E esses outros precisam ser testados. Aqui no rua. Eventualmente no Amistoso. Até o Vinícius Júnior e o Paquetá. De setembro aí tem Amistoso com os Estados Unidos. Acho que dá para levar umas pecinhas diferentes aí. Para testar, para jogar, para ver como é que é. Porque o ano que vem tem Copa América. É no Brasil. Por menor que seja em relação a uma Copa do Mundo. Um campeonato menor. E que o Brasil já ganhou muito. Mas eu acho que vale tentar ganhar. Ainda mais em casa. E para o Tito seria importante. Entra nas eliminatórias com outro espírito. Como diz o seu amigo, agora a Inês é morta. Não levou o Arthur, não levou o Rafinha. Poderia ter levado? Não, não. Poderia, mas eu acho que também o que ele levou não estava ruim. Esse aí não era um problema. O problema é que ele levou jogadores machucados. Que ele não teve confiança de contato com eles. Isso foi um problema. E a preparação física foi pesada demais. Forçaram demais. É uma série de erros. É igual um acidente aéreo. Robinho, você está no ar toda de segunda a sexta. Quais os horários na Band? Vamos lá. Segunda a sexta eu estou assim. À tarde das duas às quatro na Rádio Trânsito. Na Band FM das cinco às oito da noite. No Estação Band FM. E de manhã no helicóptero. Levando o trânsito. Nas emissoras do Grupo Panderantes também. Esse é o Robson Ramos. Mais uma vez participando aqui no 3 Minutos Estendidos. Aqui no esporte com o Vanderlei Correia. Um grande abraço para vocês. Valeu, Vanderlei. Uma boa semana e vamos acompanhando. Daqui um dia a gente volta a falar mais um pouco de campeonato.